E a bola tá arralando a caminhão do gol Temos um reforço de Chico Cachorro, não é isso? Falta da lenda Marcos Pipiu a primeira do jogo Lagoinha contra Santa Helena, não é isso? Santa Helena Bola já na metade do gramado, desce o time do Lagoinha Agora o time dos Quarentão, não é isso? O time dos Quarentão, não é isso? É o time dos Quarentão, o Cinco Quarentão já foi concluído E já tem a primeira, mais uma falta Mais uma falta Mais uma falta Era pra estar calçado, Gleiton Ei, Marcel, era pra estar calçado, Marcel Era pra estar calçado, de China ali não dá Não dá pra pintar Falta perigosa para o time do Lagoinha Perigo para a meta de Franskin Vai levantar a bola na boca do gol Vamos ver quem sobe Igor Cachorro e outro cavalo na barreira Bola na área, de cabeça Tira Raral de Raral e cede o lateral E o time de Amarei vai com a bola do lateral Cabeça número 2, outro tenta para o ataque A bola tirada de cabeça Chega a saco, o número 13 O 15 recupera Ele cruza e espalma Franskin de novo Franskin trabalhando mais uma vez Como no primeiro jogo do lateral Temos a presença com a cabeça número 11 Garapeiro, artireiro, Geovane Arueira E a bola retornar Vai trabalhar o Lagoinha 17 Recebe na lateral esquerda Toca para o número 10 Que tenta um chute Para a linha de fundo Tira de meta Para o time Para o time do Santa Helena E vai trabalhar Vai dar um chute O Nissin, o palmeirense do shopping O ladrão de gay Chuta para a metade do gramado Vamos ver quem sobe Domina Igor Cachorro Igor Cachorro que é outra lenda em campo Já perde a bola Não houve nada Gresson não está marcando tudo A zaga fura Franskin vai defender E chuta para a metade do gramado Domina Han Han que tenta jogar sério A bola vai no pé de ferro Domina Domina o camisa número 2 O 2 com 17 Chega a lenda E a lenda marca o bebida E vai mal contra-ataque O time do Santa Helena Bate na poça d'água Recupera o 13 Garapeiro, artireiro Dá a direita para Igor Cachorro Igor Cachorro chuta Na trave Olha a sobra Olha o gol Olha o gol Pega o goleiro E vai ser deu o escanteio Igor Cachorro mandou a pedrada De pé direito Dá o cartão de visita Para o time do Lagoinha Escanteio para a ponta de esquerda Bola na área Passa para o todo A seleção da grande área lateral E a bola volta ao jogo Vai trabalhar O zagueiro do Lagoinha Bota na metade No gramado de 16 Desvia Chega o Hilton Cavalo O Hilton Cavalo Bota para Han A bola bate na poça d'água Camisa número 15 Recupera para o Lagoinha Tenta para o Manuel Camisa Camisa de Toca para o número 2 E o 17 A zaga chega com o Nissim Chega Igor Cachorro Falta do Igor Cachorro Que pede desculpa ao camisador E ele sentiu também Falta do Igor Cachorro Em cima do camisador Que pede desculpas Falta do Igor Cachorro O Igor Cachorro Que também sentiu Sentiu no momento Que ele deu a pancada Falta do adversário E é falta de longa distância Franski vai ter que armar barreira Franski vai ter que armar barreira Falta o número 2 Bate e pira a linha de fundo Houve desvio Houve desvio Escanteio pela ponta direita Vai acabar o número 7 Número 7 Vai levantar a bola Na boca do gol Garapira Tirilho Esperando aqui na bequeira Autorizado Bola na área Tira a lenda No primeiro pau Marcos Piu Piu E cede o lateral Não Sai de novo Escanteio Vai cobrar Bola ensaiada Bate na lenda Mais uma vez Outro escanteio Outro escanteio Para o time do Lagoinha Vai levantar para a ponta direita Bora na área Tira a lenda Marcos Piu Piu De cabeça E cede o lateral No primeiro pau Lateral para o time de amarelo Vai acabar o 16 Tentando para o ataque O jogo dos corentones Bota para o ataque Tira a rama de cabeça Recuperando o time do Lagoinha E já bota já na ponta direita Recebe o 14 O 14 limpa a jogada Abre na quarta zaga Recebe o camisa 15 Na aposta d'água Toca na lateral esquerda Camisa número 6 Recebe o 14 O 14 Tenda pelo meio Chega a lenda Chega o desruto Recupera para o Lagoinha O cachorro sobe O Hidro Carvalho Tira a passamento O 14 vai tentar chutar O preço da vacação De que vai amar o contra-ataque Está sozinho Está sozinho o garapa Está sozinho o garapa Giovani Recebeu Para fora Era para ter gol com cheiro de garapa Giovani Aroira Chuta a parinha de fundo Tira de meta Para o goleiro Número 15 E a bola já retorna Para o número 15 E o 15 vai trabalhar A bola no campo de defesa Para o time do Lagoinha O time do Santa Helena Está mais perigoso No campo de defesa O número 14 Trabalha com o número 13 E trabalha na metade Do gramado de 16 E com o cachorro Se antecipa Recupera o 13 Novamente o Lagoinha Piu Piu Giovani Agora me chama para o braço Agora Han Agora Han Agora Han Defende Recupera o time O Hilton Cavalo O Hilton Cavalo Está no ataque Recebe o camisa Número 3 O jogo pegou a emoção Giovani Sauda Giovani A joga corta Uma corta Ataque na meta Do gramado Número 16 Chega Lenda Marcos Piu Piu Sérgio lateral Chega Marcos Piu Piu Sérgio lateral Lateral para o time Do Lagoinha 0x0 Camisa 18 Toca para o Camisa 16 Pela esquerda Saiu Combo ali tudo Lateral para a Lenda Cobra E recua para o goleiro Fas que domina já No campo de defesa Despaixa para a metade Do gramado Tenta se antecipar A zaga Han Vai 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 Acredita Para cima dele Han Para cima dele Han Basta no gol Han Basta no gol Han Pênalti Ou não Pênalti ou falta Ou é pênalti ou é falta Ou é pênalti ou é falta Se tiver falta pode consultar Aí é pênalti Aí é pênalti seu juiz Aí é pênalti Vai para a sentada do apito Marcel Vai para a sentada do apito Marcel Vai para a sentada do apito Não tem marcação Aí tem que marcar a falta Aí tem que marcar a falta Falta perigosa para o time Santa Luzia ou Santa Helena? O time de vocês? Santa Helena Oi? Santa Helena Falta para o Santa Helena Vai cobrar o Piu Piu Qual o número 13? O 13 ali que está ali próximo da bola Esquedinha é bom Esquedinha e Piu Piu Esquedinha e Piu Piu Esquedinha e Piu Piu A chance do primeiro gol O número 13 Bate bem a falta O Marcel O Marcel disse que ele bate bem na falta Quatro homens na barreira Vai ser dois toques Ensaiado Lá vai E chuta o ladrão de gay na marcação Chega O ladrão de gay chuta na marcação Agora bate no jogador de amarelo Por último Lateral Bora na hora de cabeça O goleidão tapa na bola Quase que o Nissin faz de cabeça Piu Piu faz o corte Maciel Só na cachola Pois é Ou é lateral Ou é tiro de meta para o goleiro Para o time do Lagoinha Valeu, valeu Vai cobrar o É lateral ou é tiro de meta? Deixa eu ver Ele deu lateral Lateral para o time É com a mão, né? Ele prefere cobrar com os pés É a vontade, né? Bola na metade do gramado Domingo de 17 Tenta para o ataque Chega e o cachorro Desarma Tenta dar o combate Recupera novamente o time do Lagoinha 0x0 As melhores chances Foram do time do Santa Helena Time daqui do Morro No overfata Bola chutada A marcação com o número 10 Faz o corte Tentando Geovane Arruera Garapeira Atire o escanteio Pela ponta direita E já está Em Maceio Já tem troca de gentileza Entre o teu time Já está tendo troca de gentileza No teu time É Maceio Esse Maceio Esse rã Esse rã É enjoado Maceio É enjoado É enjoado Vai cobrar o escanteio Igor Cachorro Igor Cachorro Ele gosta de fazer gol olímpico Igor Cachorro Ele gosta de fazer gol olímpico Autorizado Cruza na boca do gol Não vê o Nissinha Zaga corta Vai dominar oito cavalo Protege Essa recupera o time do Lagoinha Na metade do gramado Vai para a força d'água Abre na esquerda Número 18 Domina Tentando o ataque Tenta a marcação do Piu Piu Chega a saca Corta o ladrão Diga ele sim Tenta o número 10 Dê uma no time do Lagoinha Abre o copas Recebe o camisa 14 Camisa 14 Bota na boca do gol Piu Piu Vai cortar de barriga E domina a bola Ele Ele escava da marcação de 2 Escava da marcação de 3 Taca para o gol Esquerda na metade do gramado Além da marcação do Piu Piu Botou para Giovani Gol com cheiro de garapa Pila linha de fundo É a terceira chance Do garapê Acheiro Giovani Aroeira Chuta para a linha de fundo Tira de meta Jacobado Bola para o 17 Na metade do gramado Camisa número 2 O número 2 Bota na boca do gol Só tem o Nissim Para dominar com o peito Dá um tapa na bola Chega o camisa Número 2 E o Igor Cachorro Domina Camisa esquerdinha Número 13 Na metade do gramado Igor Cachorro De qualquer para a esquerdinha Abre o copas Recebe a linda Marco Piu Domina Vai mais garotinho Para cima dele Piu Para cima dele Piu O verdadeiro A verdadeira linda Chuta para a linha de fundo Cruza para a linha de fundo Tira de meta Tira de meta Cobrado Bola na metade do gramado Domina o time do Lago Tentando dar resposta Agradecer o jogo Toca da bola Igor Cachorro Marca a distância Inversado Jogar Está melhor no jogo Está melhor no jogo Está com mais poste de bola O time do Santa Helena Domina É Santa Helena Ou Santa Isabel Santa Isabel Para o ataque Domina o camisa Número 9 É o Han Vai para cima da marcação Já vai enfrentar Já vai perder a bola Já vai perder Levou vantagem Calou minha boca Escanteio Não Deu tiro de meta Deu tiro de meta Bola já na metade do gramado Domina o time No campo de defesa Camisa número 14 Já retardou o jogo Já retardou o jogo Bora para o ataque Domina Tenta para o ataque O 14 Recebe o 18 Que não faz leva Recebe na direita Chega oito cavalo Dá um tapa Camisa número 2 Domina pelo meio Camisa 18 Abre na esquerda Recebe O 14 Ele chuta Pedequinha E a zaga toma de conta Com o Nissin Nissin despacha Para garapê O astileiro Que sai pela lateral O Giovani Para estar Aperta ali Aperta O Giovani Parece que está praticando É vídeo cacetada Vídeo cacetada O Giovani Lateral para o 14 Cobrar Bola já no ataque Domina o 17 Chega a lenda Marco Pibil Já perde a bola Recupera o time do Lagoinha Ui A bola bate na vacação Do Han Recupera Lá vai a lenda Mais uma vídeo cacetada aqui Ultrapassa a metade do gramado 4 contra 4 4 contra 4 Se tocar é gol Se tocar é gol Esquerdinha está do lado Toca no esquerdinha Toca no esquerdinha Domina Na direita Tenta cruzar Na boca do gol De cabeça E sai que é sua Tafarel Margot E sai do escandeio Pela ponta esquerda Vai cobrar Han Vai cobrar Han com pressa Domina o Hilton Cavalo Cavalo vai para cima Chega a marcação E rouba na bola Tentando para o ataque Falta do Hilton Cavalo Falta do Hilton Cavalo Vai cobrar Falta o time do Lagoinha E o Santa Luzia Correndo Tentando correr atrás Do primeiro gol Junto com o Lagoinha O 17 Toca na metade do gramado Câmara no caminhão Número 4 O número 4 Bota para o O jogador de número 15 Tentando para o ataque Ele pisa Domina Bota para a Fran Que dá um soco na bola Chega Igor Cachorro Igor Cachorro Para a esquerdinha Esquerdinha Tenta dominar Abre o compasso Recebe a lenda Marcos Piu Piu Marcos Piu Piu Bota para Para Igor Cachorro Igor Cachorro Bota para a garapela Tirei Giovani Alueira Han ajuda Vai na sola Chega Igor Cachorro Chega a saga do Lagoinha E abre o compasso Tentando para o ataque Recebe na direita Está livre de marcação Vai pisar Limpa a jogada Piu Piu Se não houve nada Segunda bitagem Dispasta para o ataque Bora para a Han Han domina Dá uma lasca Em cima do zagueiro Igor Cachorro Tabela errado Esquerdinha Recupera Leva para a Han Han tem Giovani Do lado Olha o gol Olha o gol Meu Deus do céu É o quarto gol Que o Giovani perde É o quarto gol Que o Giovani perde Na cara do gol Quarto gol Que o Giovani perde Mas houve desvio No meio do caminho Escanteio para o time Do Santa Luzia Giovani já perdeu Quarto gol Marcial Giovani perdeu Quatro gol Marcial Quatro gol Feito perdido Que o Giovani Perde na cara do gol Ele bebeu O Marcel Ontem? Ele bebeu Bebeu garapa Ontem? Sim O Marcel Confirma que sim Por isso que está Perdendo esses gols E o time de Lagoinha Olha E nem bom Quem não faz Leva Bora já no campo De defesa O time do Lagoinha Tentando o primeiro gol Ou abertura do marcador Com o número 15 O número 4 A gente passa para a metade Do gamado Bate na pasta d'água Chega O ladrão de guia Bota E a substituição do Giovani Domina o outro cavalo Chega o número 14 Para o número 2 Na ponta esquerda Vai chegar a lenda Marcial Vai ter mexido daqui a pouco Vai entrar Chico Vai entrar outra lenda Chico no jogo Daqui a pouco Chico a lenda do jogo Domina Han Han domina Tenta para o ataque É apertando Na marcação Leva vantagem Agora garapa A zaga chega Em cima do Giovani Bola para o time Do Amarelo 13 do primeiro tempo 14 agora Giovani sai Perdeu 4 gols feitos Então Chico Chico para abrir o marcador Tem duas balas no gramado Tem duas balas no gramado Bora para o time De Amarelo Chico no jogo Chico no jogo Camisa 14 nele Ele e o cachorro Se entendem Dentro de campo Bora para o Esquedinha Esquedinha já perdeu a bola Arma o contra-ataque 4 contra 2 Já perdeu a bola Nissinho O ladrão de gay Faz o corte Recupera Na poça d'água Domina o camisa Dois Recua no campo de defesa Domina o camisa Número 15 Faz a manobra Chega o cachorro O cachorro não desama Camisa 14 Bota na esquerda Lendo na marca O Pipil faz o corte 0x0 Vai sair gol Mas não vai ser algo Pipil bateu na metade É para terceiro Quatro do Geovane Bola já no ataque E com o cachorro Marra adiantado Chega a rã Chega a zaga E o 14 Toma de conta da bola Domina o 14 Na metade É o 15 Bota para o 17 Na ponta esquerda Pode Desculpa Pode pintar a metade No marcador Pipil Marca e rouba na bola Na categoria Ele despacha para o ataque A zaga sobe Camisa número 6 Acabou de entrar no jogo Recuperou E com o cachorro E com o cachorro Protege Vai para cima dele E com o cachorro E jogando na bola Segunda bitagem No ouvir nadar E o time do Lagunha Perce a bola Recupera a esquerdinha Ele bate Afasta a zaga de peixinho Camisa número 10 Vai cair de novo Escanteio Mergulha de peixinho Escanteio Para a esquerdinha Cobrar Agora vai bater Na boca do gol Ah Que é isso Ele chuta para a lateral Posse de bola Para o time Do Lagunha 15 do primeiro tempo Bola na metade Do gramado Arremesso é cobrado Para o número 18 Faz o giro Escava da marcação Da lenda Marca Pipil Outra passa a metade Do gramado Hilton Cavalo Não dá o combate Tem gente só Tem gente só Mas chegou a cobertura Do Hilton Cavalo E o Frens que está jogando Bola na metade Do gramado Domina Chicó Chicó habilidoso Vai para cima Ele é habilidoso Ele é finalizador Toca para a Rã Rã Bicom Passa a zaga Corta com 14 Domina o Igor Cachorro Igor Cachorro Para Pipil Na metade Do gramado Ele domina Tenta organizar o ataque A zaga corta Era para Chicó Ele botou para o Igor Cachorro Agora o Lagunha Arma contra o ataque Desce o 17 Marcel tenta orientar O time junto com o Edmar O Edmar O Pipil recupera Bola na metade Do gramado Cai pela meia Recebe O Chicó não entrou bem no jogo O Chicó não entrou bem no jogo Domina o time Do Lagunha Com o 17 Bota na metade Do gramado Camisa 15 Agora bate na poça d'água E o Chicó agora Pega a pena Primeira vez na bola Vai para cima Chicó Para cima Chicó deles Trabalha já no gramado Do gramado Desce o Camisa No meu 13 Esquedinha Esquedinha para Igor Cachorro Igor Cachorro para Esquedinha Domina Tem o Edro Cavalo aqui Mais na esquerda Domina o Chicó Chicó quer enfeitar Chicó quer enfeitar Agora bate na poça d'água E o outro cavalo Recupera Estou acostumado Estou acostumado É o veinho É? É o veinho Que entrou? Não tem? Falta Em cima Em cima do 17 Ah não Falta em cima do Chico Para o time do Santa Luzia Bola do Nissim Para o campo de defesa Trabalha o Rã Camisa número 9 Pensa na bola Solta a bola Meu filho Recupera o outro cavalo Nota aí O veinho já entra no jogo Bola já no ataque Igor Cachorro Para o goleiro defender E vai trabalhar a jogada Com o número 10 O número 10 Trabalha com o jogador De campo de defesa Bota na metade do gramado Domina a bola Basta na poça d'água Domina Leva vantagem Escapa da bacana do Hilton Camisa número 2 O número 18 Quem não faz leva Quem não faz leva Ajeitou Limpou Camisa 15 Olha o 14 Chuta nas costas do Hilton Cavalo Escanteio E o Fanskin Paga geral Com a sua defesa Paga geral Com a sua defesa Escanteio pela ponta Esquerda Vai levantar na área Vai levantar Para a boca do gol Sobe Fanskin Sobe a zaga E aí vai armar Contra-ataque Vai dominar Chicó na metade do gramado Já tenta botar Para correr Chuta em cima da bacana Recupera o time do Lagoinha Domina a zaga Bota para o ataque Vai receber o camisa Número 8 O 18 Com 15 Ele chuta Esparma O Fanskin Agora ele resolveu aparecer Para defender E o Marcel Entra no jogo Betis Cana No lugar do Nissim O ladrão de gay Escanteio pela ponta direita Vamos ver quem bate Vamos dizer Vai terminar o chute Vai terminar o primeiro tempo Daqui a pouco Vai terminar Daqui a pouco O primeiro tempo Vai levantar Para a boca do gol De pé na esquerda Vamos ver quem sobe Bora na área Tira e ligou o cachorro No primeiro pau 14 Domina Tenta para o ataque Camisa 15 Limpou Chuta em cima do Betis Cana Que já está com a perna Prevendo a bola Han domina na metade Do gramado Recupera a chicó Chicó vai para cima Do marcador Ultrapassa a metade Do gramado Tentando a abertura Do marcador Abre o compasso Recebe a esquerdinha Esquerdinha para Han Han vai tentar chutar Tendo o limite da vaca Marcação chega Recupera o goleiro Que só pode dominar Com os pés 14 Trabalha Com a bola no pé Não é de dar chutão Dispasta para a meta Do gramado Domina o 17 Chega o Hilton Cavalo Chega o 17 Com a bola No meio das pés No milhas Arma o contra-ataque O Lagoinha Sem falta o Hilton Sem falta o Hilton Sem falta Domina Camisa número 15 Vai tentar a batida Limpa a jogada Limpa o chute Ele gira Encarna a marcação Do inco o cachorro Domina o 15 O 15 ajeita Bota na entrada da área Chicó faz o corte Inco o cachorro Para a chicó Vai dominar Na aposta d'água Domina Ele utiliza a jogada Faz sua magia No campo Toca para Igor o cachorro O cachorro na metade Do gramado Chicó domina Encara a marcação De dois Escava da marcação Faz a marcação Ele dormiu no ponto O Igor o Chicó Dormiu no ponto Não está bem no jogo Chicó Domina o time do Lagoinha Está com mais volume de jogo Corta a veia E bota para o ataque Domina o 17 Cai pela esquerda E a bola saia em lateral Lateral para a veia E não tem cobrar Domina o Chicó Chicó vem buscar o jogo Domina na meta No campo de defesa Tem o número 3 Esquedinha Esquedinha tem o camisa 4 Igor o cachorro Bota no ataque Sobe de cabeça a zaga Domina o 18 O 18 Recua para o camisa Número 10 na zaga Tenta trabalhar O zagueiro O quarto zagueiro Toca na metade Do gramado Bota para o ataque Chega o dia Chega o velho E não tem E o camisa 15 Tenta trabalhar Bora para o 2 Ele chuta A fãs que agarra E o Beto Cana Trabalha o jogo O Maciel O Maciel vai trabalhar A jogada Despaixa para a meta Do gramado Olha ele na vantagem Está dormindo A zaga chega Para dar o combate Trabalha o camisa Número 10 Bola já no ataque Domina Tenta trabalhar Vai terminar o primeiro tempo Daqui a pouco Vai terminar o primeiro tempo Daqui a pouco Vai terminar o primeiro tempo Daqui a pouco O time do Lagoinha Tenta abrir o marcador Antes do intervalo Bola já no ataque Desce o time Do Lagoinha O árbitro deu Um minuto de acréscimo Pode ser o último lance Do primeiro tempo Trabalha o 15 Trabalha o 14 O 14 O 14 para Para o 3 Para o 15 Vai tentar chutar Limpa a jogada Encarna a marcação da lenda Tocou no buraco Chega Maciel Para cortar Vai mexer Vai terminar o primeiro tempo Rã sai do jogo Vamos ver quem entra Bora na área Fãs Quem agarra E vai terminar o primeiro tempo Domina Chicó No campo de defesa Bara Chicó Ele vai tentar Parar a meta do gramado Passou aí com o cachorro Passou aí com o cachorro Outra passa Vai em velocidade Cai pela meia Faz o giro Pisa recua Para a esquerdinha Esquerdinha E com o cachorro De cabeça Pela linha de fundo Vamos nos acréscimo Vai terminar o primeiro tempo E o tiro de meta É cobrado Pelo goleiro No campo de defesa Trabalha o time do Lagoinha Teve mexido do time Teve mexido do time O jogador aqui E o Lagoinha aqui E o jogador aqui Dá a força Para o seu time do Lagoinha Bora na meta do gramado Acabou o primeiro tempo 0 a 0 Nada de gols Nada de gols Termina o primeiro tempo Vamos beber aquela aguinha E daqui a pouco Retornaremos para o segundo tempo Nada de gols Retornaremos para o segundo tempo Vamos beber água Lagoinha 0 Santa Luzia 0 Muitas chances Muitas oportunidades De gol perdido Pelo Santa Luzia Algumas chances Do time do Lagoinha E o Santa Luzia Foi Teve mais volume de jogo E vamos para o show Do intervalo Tchau